Então, agora, eu gostaria de mostrar para vocês consoantes curtas. O que eu chamo de consoantes curtas? Essas letras, elas têm o mesmo som que em português, mas elas têm uma diferença. Elas são mais curtas do que em português. Então, as letras D, L, M, N, T, elas têm o mesmo som que em português. A diferença é isso, é o tamanho. Elas são muito mais curtas. Eu vou fazê-las de uma forma mais curta e mais delicada. Aqui, eu gosto também, você imagine, que uma pessoa que fala francês, como vocês mesmos me falam muitas vezes, é uma pessoa que vai ter uma certa elegância, uma delicadeza. E essa elegância, essa delicadeza, você vai usá-la para produzir esses sons. Então, como que eu vou fazer esses sons? Eu não coloquei uma palavra específica, mas para você lembrar aqui, vamos falar assim, dá, em português, quando você fala dá, D, A, dá, dá. Você faz uma certa força com a sua língua no céu da boca. Agora, eu quero imaginar que você quer fazer isso de uma forma bem sutil. Encarre um francês, uma francesa aí dentro de você, você vai falar dá, 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 dá. Isso é uma questão de sotaque. No entanto, eu estou te mostrando como que define essa questão de sotaque, de pronúncia. Porque assim, todo mundo vai entender se você fizer exagerado. Mas eu estou mostrando para você os detalhes. Então, por exemplo, L, vamos pegar o nome, Letícia, Letícia, que inclusive tem o L e tem o T. Letícia. Em francês vai ficar Letícia, Letícia. Então, tanto o L quanto o T, eu faço só uma encostadinha bem de leve no céu da minha boca. E isso vai fazer o som ser diferente, tá bom? Letícia, Letícia, Letícia. Então, vamos voltar. A gente tem dá, 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 Letícia, Letícia. E aí, por último, a gente tem o M e o N, que também vão ter uns sons um pouco mais curtos em francês. Então, por exemplo, vamos pegar a palavra mamãe. Mamãe, em francês, a gente fala mamão, mamão. Então, você está vendo? O M, ele é mamãe, mamãe, mamãe. Ele é bem mais curtinho em francês do que em português. Se você falar como em português, não tem problema, você vai conseguir te entender. Agora, a gente chega ao próximo ponto. Só recapitulando, né, que eu falei que não tem problema, mas é claro que quanto mais próximo você fala das pessoas daquele país, melhor você vai ser recebido. E aí, as pessoas já estão perguntando sobre o R e é isso que a gente vai trabalhar agora no restante da nossa aula. O R do francês é um som que atoriza as pessoas. Muitas vezes, as pessoas me falam que têm medo de falar francês, porque têm medo de não conseguir pronunciar o tal do R em francês. Mas isso não precisaria ser assim. Na verdade, você tem uma percepção de como funciona o R na sua língua, seja o francês, seja o espanhol, seja... Na verdade, quem fala espanhol nem tem dificuldade com isso. Mas o ponto importante da gente observar aqui é que você não vai partir do zero. Eu não quero que você pense que eu tenho que fazer o R, eu não sei fazer esse som, meu Deus do céu. Eu quero, de novo, que você parta do português, que você escolha algo em português. Eu vou mostrar algo que é esse. Eu vou te mostrar o que você vai pegar do português para chegar no R do francês. E aí, a gente tem um outro caminhozinho que é interessante e importante que a gente ressalte. É que, para que a gente consiga pronunciar um som como o som do R, eu preciso fazer esse caminho aqui. Primeiro ponto é perceber como eu falo o R em português. Então, você vai fazer essa experiência. Como eu produci o R em português? A gente tem três formas diferentes, pelo menos, de R em português. Tem gente que fala porta, tem gente que fala porta e tem gente que fala porta. Então, a gente tem, no mínimo, três R diferentes em português. Minha pergunta é como você faz esse R. E aí, eu quero que você preste atenção. O que acontece com a minha boca? Qual o formato da minha boca? O que acontece com a minha língua? Ela enrola para dentro? Ela fica relaxada? Ela vibra? Onde eu sinto vibrar? Ah, eu sinto vibrar. Eu não sinto vibrar. Eu sinto como se agulir. Ah, eu sinto vibrar no céu da boca. Ah, eu sinto vibrar na garganta. Então, isso vai fazendo com que você preste atenção naquilo que você faz e tenha mais ferramentas para conseguir produzir o R em francês depois. O R do francês, ele é um R mais arranhado. Mas se você pensa em arranhar a garganta, você corre riscos de se machucar. Agora, eu vou mudar totalmente. Vocês conseguiram prestar atenção? O que você faz para falar porta, porteira, portão? Então, fala aí essas três palavras. Olha só, a gente está trabalhando a pronúncia do francês, mas sempre partindo de algo que você já conhece, que é o português. Tem gente que me fala, ah, eu falo espanhol, eu falo italiano. Isso, obviamente, vai fazer com que você tenha um espécie de sucesso maior. Você pode, às vezes, pegar de outro idioma. Mas esse é um ponto importante. Então, primeiro, eu percebo o que eu faço no meu idioma. Segundo passo, eu vou procurar alguma coisa que seja semelhante. E aí, aqui, obviamente, como mentora aqui, sua mentora, como sua professora de francês, eu consigo te mostrar o que é semelhante entre o francês e o português. Você tem que falar em voz alta a palavra. Dá uma exagerada. E eu queria que você percebesse. É a sua língua que produz esse som? Por exemplo, vou dar uma exagerada, tá? Mas quem é do Rio de Janeiro praticamente não usa a sua língua para produzir esse som. Porta, porta. Praticamente não usa a língua. Agora, se eu sou do interior de São Paulo, eu vou falar porta, porta. Parece que eu estou engolindo a minha língua. Ou, se eu faço vibrar, como quem fala espanhol, etc., eu vou falar porta, porta. Quem é de São Paulo também, porta. Eu uso bastante a minha língua que vai vibrar no céu da boca. Você partir dessa percepção é o primeiro passo para você conseguir fazer o R francês. O que existe aqui é um jogo, é um jogo mental. É eu olhar para um R e eu fazer de uma forma diferente daquilo que eu estou habituado, tá? Ou habituada. Bom, agora eu quero que você esqueça do R e que você fale assim, ó. K, 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 K. Então, esses dois sons, eu quero que você perceba onde você sente esses sons na sua garganta. Provavelmente, você não sente na boca. Porque se você sentisse na boca, você não conseguiria produzir esses sons. Então, K, 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 K. Você vai sentir onde que abre e fecha a sua garganta. Nesse lugar que você vai ter que fazer vibrar o R do francês, tá? Então, K, 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 K. Ou seja, você já sabe fazer um movimento com essa região do seu aparelho fonatório, que é aqui atrás. K, 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 K. Agora, como que eu conseguiria arranhar, de certa forma, sem pôr muita pressão, mas dar uma arranhadinha no lugar? E eu também gosto de usar imagens pra isso. Então, você vai imaginar que tem uma casquinha de pipoca lá presa nesse lugarzinho. Então, você vai fazer K, 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 imaginou que tem uma casquinha de pipoca, e aí você vai fazer Rá, 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 K, 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 Rá, K, 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 Rá, K, 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 Rá. O seu objetivo é não usar a sua língua. Ele é aqui na garganta mesmo. K, 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 Rá. Então, pra quem fala português falando porta, porta, vai ter um exercício a mais que é deixar a sua língua morta, deixar a sua língua sem ela se mexer. É aqui atrás que eu tenho que fazer. Põe a mão na garganta e me fala se você conseguiu também. A gente tá sempre fazendo com que você parta de um som do português ou do seu idioma, de algum idioma que você já fale, pra conseguir fazer o som do francês. Você não precisa falar idioma nenhum pra conseguir falar francês. Você precisa apenas perceber aquilo que você faz em português e encontrar semelhanças como eu tô fazendo aqui com vocês. O que que acontece? Isso não é uma mágica, é um método. Então, eu mostrei pra você como você é capaz de fazer esse som. Isso quer dizer que todas as vezes que eu vou fazer o R e daqui pra frente eu vou acertar? Não, obviamente que não. Porque o seu cérebro está condicionado a produzir o R de uma certa forma. A gente precisa desmontar isso que ele tá condicionado a fazer. A gente precisa fazer com que ele veja que existem outras possibilidades. É por isso que quando a gente aprende um idioma, a gente tem um horizonte que se abre à nossa frente de possibilidades. Porque a gente começa a perceber que os sons podem ser diferentes, que as palavras podem ser diferentes e até os hábitos culturais também. E aí E aí